A pessoa que foi entregar para mim em casa falou algo interessante para mim. Ele disse, é pastor feliz entre 2022 e mais. Nós estamos comemorando, terminando, dois anos em um. Um ano passado, e esse ano é praticamente um ano só, em que vivemos uma crise, estamos vivendo uma crise, vivendo uma situação de medo, de desespero, de incertezas. Quando a gente pensa que as coisas vão melhorar, cria um medo e agora já está se criando mais um medo, mais um pânico, mais um terror. O que eu achei muito interessante é uma homenagem de um padre, dizendo que na época de Jesus, a Bórdia se mandou matar as criancinhas para matarem a Jesus. E hoje, estão querendo matar novamente as crianças. E a pessoa falou o seguinte, só falta saber, a gente já sabe quem são os heróis. Só falta saber quem é que lá. Hoje, a gente quer garantir a segurança de adultos. Querendo obrigar as crianças a fazerem algo que vão destruir a vida delas no futuro, por uma pretensa segurança de adultos. Vivemos em pânico, vivemos em medo. Não sabemos, não sabemos, mas certeza o que será da manhã, como será o próximo ano. Se vamos voltar à normalidade, ou se vai surgir uma outra coisa para nos manter ainda em pânico, em medo, em desespero, em terror. A questão é, o que será do amanhã? O que será do nosso amanhã? O que será do nosso futuro? O que será do nosso... 2022? Como vai ser o nosso... 2022? Será que a gente vai cantar aquela musiquinha, né? Esse ano não vai ser como aquele que passou? A gente não sabe. Mas como será? Quando a gente olha esse texto de Jeremias, a gente faz... a gente nos leva a pensar no seguinte, o que Deus pensa sobre o nosso futuro? Nós temos uma profunda incerteza quanto o nosso amanhã. Até mesmo, nós não sabemos se estaremos vivos ou não. Mas o que Deus pensa sobre o nosso futuro? E esse texto, então, vai nos mostrar isso. O que é que esse texto vai dizer? Eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejais. O que Deus pensa, o que Deus deseja para o nosso futuro. Jeremias vai dizer que o desejo de Deus, o pensamento de Deus, são pensamentos de paz, de prosperidade, de vitória. Uma outra versão diz o seguinte, porque eu sou, eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não causar danos. Planos de dar a vocês esperança e o futuro. Eu não sei como vai ser o meu amanhã, mas a Bíblia diz que Deus diz para mim, para você, o que Ele quer, o que Ele deseja para o nosso amanhã. Ele quer nos dar esperança e um futuro. Ele quer que os nossos planos, os nossos desejos em diante dEle, se tornem realidade. na verdade, o que Jeremias está dizendo, que mesmo diante de um cataclisma, diante de uma situação de profunda incerteza, de medo, de pânico, Deus tem o desejo de querer com o nosso pé. Ele quer melhor para nós. E eu gosto muito do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer, quando ele diz, que todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem daqueles que só chamam, segundo o seu propósito. Deus quer o melhor para nós. Se o desejo de Deus, se o plano de Deus, para nossas vidas, se os seus planos são de fazer o bem para nós, de nos dar esperança para o nosso futuro, de que o nosso futuro, vai ser um futuro abençoado, ou como a gente nos dá aquilo que desejamos, a questão é, como nós podemos, então, experimentar esse melhor de Deus? Como a gente pode experimentar isso que Deus quer, esse futuro bom que Deus quer para nós? E há quatro coisas básicas que a gente pode descobrir sobre o nosso amanhã. Primeira coisa, é a certeza de um futuro melhor e abençoado, vem com a nossa determinação de abençoar a Deus, de obedecer a Deus. Como é que eu posso ter a certeza que o meu futuro vai ser melhor, que o meu 2022 vai ser melhor, vai ser bom, vai ser abençoado? É quando eu tenho a certeza, ou quando eu tomo a decisão de obedecer a Deus. primeiro Samuel, capítulo 15, 22, vai dizer, Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em elocar os seus sacrifícios, como é que se obedeça a palavra do Senhor. Este obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura do que a gordura de carneiros. Senhor, como é que eu posso ter a certeza que os planos adençoadores de Deus que na minha vida podem se cumprir? É quando eu tomo uma decisão, quando eu determino na minha vida que obedecer a Deus. Os vencedores, os vitoriosos, aqueles que recebem a bênção de Deus são aqueles que decidem a obedecer a Deus não importa as circunstâncias. E a gente lembra de Dariel e seus amigos em que eles tomaram a decisão de obedecer a Deus com o próprio risco da vida. E a decisão que eles tomaram de obedecer a Deus, Deus formou a decisão deles. E eles se tornaram pessoas influentes e importantes na Babilônia. Como é que vai ser o meu futuro? Vai depender de eu decidir obedecer ao Senhor. Em Lucas capítulo 6, verso 46, Jesus diz por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu vos digo? por que? Adorar é muito bom, mas Jesus quer um pediço. Dizer que a gente o ama, que a gente adora, que ele é a razão da... Isso é tudo conversa fiada. Ele quer o seguinte, você faz o que eu amo? Você faz o que eu amo? não, não adianta isso. Não adianta. A gente tem os melhores cantores, os melhores instrumentistas, tudo. Mas até isso adianta. a gente pode trazer um melhor regente, melhor coisa, entrei lá e mesmo, e veja que não está assim. Algumas igrejas falam, mas se eu não obedeço ao Senhor, nada disso resolve. Ele quer obediência. O que vai determinar a bênção do meu futuro é a determinação minha de obedecer ao Senhor. A segunda coisa que vai chamar a nossa atenção é a certeza de um futuro melhor e abençoado vem da nossa determinação em ser fiel ao Senhor. O que vai garantir um futuro abençoado é quando eu tomo a decisão de ser fiel ao Senhor. E a gente volta novamente em dar e errar os seus amigos. Eles tomaram a decisão de serem filhais a Deus. com o risco da própria vida. Um foi jogado a um de nós, outro foi jogado na fornalha. E eles disseram o seguinte, olha, o que Deus vai fazer para mim não interessa, eu não quero saber o que Deus vai fazer de mim. O que me interessa é o que eu posso dizer. Eu vou ser fiel a ele. Se ele vai me livrar ou não é o problema dele. O meu problema é ser fiel. Por isso o autor de Hebreus vai dizer, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual o perigoso que lhe estava proposto suportou com a cruz desprezando a conta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou com tais contradições dos pecadores contra si mesmo para que não empaquecerem e desfalecerem em vossas almas. você quer um futuro melhor? Você quer ter a certeza absoluta de que o seu 2022 vai ser abençoado? Você precisa tomar a decisão de obedecer a Deus. Você precisa tomar a decisão de ser fiel a Deus. Mas há mais uma coisa. A terceira é a certeza de um futuro melhor e abençoado vem da nossa determinação de acreditar firmemente a Deus. Precisamos acreditar na Palavra de Deus. Precisamos acreditar nas promessas de Deus. Precisamos acreditar que Deus cumpre o que Ele promete em Sua Palavra. Jesus disse eu estou com o rosto todos os dias até a insumação dos séculos. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Precisamos acreditar que Deus diz a verdade quando Ele diz que Ele quer o nosso bem, quando Ele diz que Ele nos adençoa. Precisamos acreditar que Deus não briga com a gente e Ele quer o nosso melhor. Mas esse nosso melhor está condicionado a obediência a Ele está condicionado a fidelidade a Ele está condicionado a acreditar na Palavra Dele e vivenciar a Palavra Dele. Há momentos que é difícil. Mas precisamos acreditar no que Deus Deus Abraão, Moisés Zé e Josué e tantos outros ousavam confiar em Deus e Deus honrou a fé deles, Deus honrou a confiança deles. Como será o nosso futuro? O quarto lugar, a certeza de um futuro melhor e abençoado vem da nossa determinação em buscar o Senhor de toda nossa relação. Jeremias vai dizer Jeremias então me invocareis passareis a orar e eu vos ouvirei buscar o inglês e esta vez com domingos caros de todo o nosso coração. Queremos ter um 2022 abençoado, queremos ter um 2022 melhor, 2022 maior do que 2021. Determinação e obedeção ao Senhor. Determinação e ser fiel ao Senhor. Ontem nós fomos no sepultamento do pastor Erivi, que muita gente aqui conheceu o pastor Erivi, um dos grandes empresários da cidade. e se não me engano o filho dele estava dizendo ele trabalhava na roça e ele começou a vida com uma roça e a primeira roçada dele que ele ganhou ele levou o dízimo de uma igreja. O pastor ou aquilo perguntou para ele é isso mesmo e é isso mesmo. O primeiro trabalho dele tem o dízimo sempre tem o dízimo de fidelidade ao Senhor. É preciso ser fiel ao Senhor. É preciso acreditar a palavra ao Senhor. É preciso buscar o Senhor de todo o coração. Deus tem planos para o Senhor amanhã. Deus tem planos para o nosso amanhã. Deus quer o melhor para nós em 2022. Deus quer em 2022 seja muito especial independente de economia independente de cultura independente de situações não importa porque é Deus que ele é o Senhor da economia ele é o Senhor de tudo. O que depende é se eu vou tomar uma decisão de obediência de fidelidade. Ele quer realizar os nossos sonhos cada um dos nossos sonhos mas é preciso que a gente decide obedecer ao Senhor acreditar nele sempre é a valer buscar tudo o nosso coração. Deus é o Senhor da história Deus é o Senhor de nossas vidas não é o supremo tribunal federal que governa não é Bolsonaro que governa não é o Congresso que governa quem governa é Deus tem ele que deteve ele que vai ser da nossa vida. O nosso melhor é a gente que vê que nós queremos verdadeiramente Deus. Eu queria te desafiar te convidar nessa noite a gente romper esse ano na presença do Senhor queria te convidar ainda até a orar do Senhor a orarmos ao Senhor a falarmos com o Senhor Deus eu quero que me prosseguem aqui do hoje eu quero teus pensamentos teus planos teus propósitos para a minha vida sempre para a minha vida em 2022 eu quero melhor para a minha vida e eu quero este melhor que o Senhor tem para mim eu quero viver eu quero experimentar isso então vem até o altar tem gente que está indo para a praia estão oferecendo os sacrifícios aí é manjado e guardam as o o as também as 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 Eu não entendo o dano, eu não entendo.